Oi galera! Beleza? Aqui do Manoca! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com os meus primos, primeiro cadê o que vai se apresentar? Eu sou Thiago Eu sou Pedro, eu também tenho no YouTube Pedro Petel e também no TikTok Pedro Gamer ou arroba Pedro Gamer, é assim Agora vamos botar pro quadrilho Eu sou Clevinho e eu já quero... Tomate aí o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ative o sininho nas notificações Pra sempre que sair vídeo novo, chegar no seu celular e você já assistir Exatamente, gente, mas antes de conversar o vídeo, eu já quero dizer Aqui tem várias comidas, mas não vai ter desperdício Depois a gente come E aqui para tomar todos os cuidados de servir Passa um alfugel Passa um alfugel Agua sanitária Deixamos meia hora Meia hora Foi tudo bem cuidadoso Beleza, gente? Então, bora pro vídeo Então roda a vinheta 1, 2, 3, come on Come on, come on Gente, então Como vai ser o vídeo de hoje Vai ser... A gente vai provar todas essas comidas Não todas, né? Claro 1 pacote de cada Pois é, 1 pacote de cada Tipo assim, aqui tem 3, 4 grandes A gente só vai abrir 1 pacote, beleza? Então, olha A gente vai provar todas as comidas Para ver qual é o melhor Aí no final a gente diz qual foi a melhor De todas elas Beleza? Então A gente vai começar de lá até aqui Clébio, escolhe aí E galera, ó Vocês podem ver, ó Que tem vários dos mesmos Mas a gente só vai Abrir um E no final do vídeo A gente vai comer tudo E eu já vou querer começar Por esse aqui, ó Um heritage Aqui é a marca dele É o ProdoCort E é bolacha de sabor cebola Não, daqui eu quero Não, daqui eu quero Ah, eu vou ver que era pior É bom Será que é bom, gente? É bom É bom Gente, eu gostei Mais ou menos Eu gostei É muito bom, gente Eu não comprei, se ele dá pra provar Pra mim tá provado Mais ou menos Mais ou menos Vamos embora com o futebol Bom, galera, a gente já provou esse aqui Foi eu que escolhi Agora eu vou deixar ele escolher algum Pra todos nós provar Olha, faz pouco provar Esse aqui da Cacara boa Gente, então Ele escolheu O futebol achado Sabor queijo suíço Queijo suíço Eu amo o queijo suíço Gente, olha lá Tá bom Queijo suíço Tá bom Queijo suíço Tá bom Queijo suíço Queijo suíço Queijo suíço Tá bom Eu vou escolher Eu vou escolher Pra ver quem tá com a Cacara boa Lembra daquele chico É chico Cheddar Eu tô perguntei Sabor Sabor Cade Cheddar Olha, gente Sabor Cade Cheddar Tudo Cade Cheddar É muito Bom E lembrando que o cheio dos amarelo Que foi esse daqui A gente aprovou Todo mundo aprovou Tô por enquanto Galera, mais ou menos Esse Esse aqui Eu achei mais ou menos Mas é mais pra bom do que pra ruim E Gente Então Lembrando Agora sou eu que vou escolher Eu vou escolher O 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 E duas pessoas aprovaram aqui E agora todo mundo aprovou esse Então bora só comer aqui E vai fazer muita coisa com vocês E bom galera, dessa vez agora sou eu que escolho E eu vou escolher esse aqui Todo Era muito tempo que eu ia ver se eu ia aprovar Porque faz tempo que eu não sou Aí o Gente, eu nunca comei esse negócio Muito, muito, muito bom Muito mais Mas é mais Não, bom Gente, muito bom Então Agora pronto Pera, vai escolher mesmo Vai Escolhe qual, só bota a mão que a gente vai saber Esse, ele escolheu Ele escolheu o Chit Que é de E não gosto da mão Requeijão E vamos provar Que a gente Que todos nós já comemos É muito bom também É É É aprovado A aprovado Eu já nem gostava A aprovado Gente, olha Esse daqui, gente Os pessoas me gostam de comer Duas vezes Eu vou Esse daqui Gente, olha A coisa aqui Eu aproveito Então Bora pro próximo Correio 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 Não foi, né? Isso aí não Abrei Então vou Deixei Provado Quem sabe O Léo só vai Correio Só um Então galera É o Chitos assado Parmesão Sabor de Mais Queijo Olha Então Eu aproveito Eu aproveito Eu aproveito Gente, eu não aproveito Eu aproveito Não gostei Não gosto De queijo Eu amo Eu amo O queijo E o melhor Queijo Queijo É o Então Eu odeio Queijo Mas eu amo Reforço E na boca E na boca Gente Eu vou Vou pegar Na unha Então Então Eu vou Escolher Batata Pinho Doce Eu amo Gente E agora Galera Tem duas Batatas Essa aqui Tá baixada Da queijo Já tá perto Então Pra não gastar Muita Pra não gastar Muita A gente vai Comer Da queijo Já tá perto Uma só Uma só Uma só Uma só Uma só Aproveito Aproveito Pode Minha Uma Aproveito 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 Quando eu Acabar Aproveito Quando eu Acabar A gente Vai Comer Tudo Que a gente Tá Abrindo Beleza Aqui ó A gente Abriu E vamos Comer Depois Vamos Aquecer Agora Mais Isso Meu Deus Aproveito 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 para o adulto né para ver que vocês vão provar aqui é aprovado é aprovado, tem a mesma em verde, vai botar aqui, é aprovado é bom também, e lembrando galera que tudo isso que a gente vai comer depois do vídeo agora eu vou escolher um Kit Kat e agora eu vou escolher um Kit Kat uma vasilha para cada um eu já estou muito cheio não estou muito cheio, eu já estou cheio meu Deus, eu vou deixar uma enxerga aí dá um pedacinho para cada um isso aprovado é, com dois pedacinhos aprovado com dois pedacinhos agora galera, vamos tirar e escolher e aí Tami, o que você vai escolher? eu vou escolher esse daqui é é então gente, já já a gente volta para a gente já abri tira aqui um ah galera esquecemos de falar né Kit Kat eu aproveito também eu também aproveito eu também aprovado com dois pedacinhos vou escolher um amanhã você vai escolher um agora vai pôr aqui 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 eu também aqui Gente, então, agora é a minha vez, eu vou escolher, eu vou conversar que está acabando, eu já sei que está acabando, olha, vocês vão conversar, vamos sentar, vem, aqui, vai dar um pra mim, mas eu vi que eu não gosto, me dá um, me dá um, me dá um, parte no meio, não, me dá um, não, parte no meio, eu já vi que está tudo despagassado aqui, melhor aí, eu vou pegar assim pra cada, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu nunca comei isso aqui, eu nunca vi, eu também, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar agora, muito bom também, galera, aproveita, 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 nossa galera, será que tudo eu vou aprovar? Eu acho que sim, gente olha, então agora é o Flamengo, gente olha, a gente tirou tudo o que era aqui da mesa, eu disse que agora é o Flamengo que escolher, mas antes de ele escolher, a gente vai dizer, tudo isso daqui, de repente que a gente não comeu, para não correntir a gente, ou seja, tudo que a gente ainda vai comer, vai aqui, beleza, então Clavinho, pode escolher a gente, eu vou escolher um que é muito bom, todo mundo aí de casa, que está por fora da câmera, que não está aparecendo aqui no vídeo, está aí no caso assistindo a gente, deve gostar muito, chocolate lá, eu gosto muito de chocolate lá, só não sei se eu gosto do branco, do branco, eu não gosto muito, do branco, eu nunca nem provei, nunca nem ouvi, bom galera, voltamos aqui, agora eu vou distribuir para todo mundo, o chocolate lá, é muito bom, é muito bom, e eu aprovei, não aprovei, rapaz, daqui o que eu menos gostei, foi esse, o que eu menos gostei, aqui ó, eu não, foi um lágrima, e esse aqui, agora, eu não aprovei, esse, e nem, eu não aprovei, esse, e nem, aprovei, esse, agora, agora, eu vou escolher, se tem alguma coisa boa, eu vou escolher, escolher do macaco, animado, sumo, inclusive, só para dizer, todas essas notas que a gente está ali, nenhuma, está patrocinando a gente, beleza? e se quiser patrocinar, a gente aceita ele, por favor, mas também, se for para ele, não para a mesada para ele, não patrocine, prepara o nosso sapato, para poder apertar, não satisfaz, depois eu vou escolher aqui, mais ou menos, gloux, mais ou menos, mais ou menos, outras quadрgl Stories, aproveira também, APROFAL, mais ou menos, AROPAL! AROPAL VOZ SES descentralar Applause Eu gosto muito de animados Bom galera, agora sou eu e eu vou escolher Esse aqui NÃO Também de animados Agora galera, vamos tentar Tá com cara de bom Tá com cara de bom Gente olha, só fazer uma coisa Não é quando eu gosto da marca animados Quando eu gosto desse que escolhe Vai jogar frutos daquilo de leite Eu amo Esse biscoito de leite Aproveita Muito mais da qualidade Eu também Aproveita Agora eu não tinha As razões De escolher Qual você quer Eu Escolhe o que eu estou pensando Escolhe o que eu estou pensando Sonho É Eu gosto de escolher Aquela Unica A ep É tudo que tem queijo! Eu não sei de tudo! Esse daqui, gente! Eu só vou comer! Você tem! Meu tudo! Não! 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 Então, gente! Agora eu vou comer esse aqui! Eu também aproveite! Retrovou? Aproveite! Bom, galera! Agora é minha vez de escolher! Eu escolhi esse daqui! Já pedi pra um adulto, né? Abre o refinho! Porque nós, crianças, não podemos pegar em faca, né? Pra abrir as coisas! E vamos provar se é bom ou não! Mas pra isso, eu trouxe aqui um ingrediente especial! Eu mando por manteiga! 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 Você tem manteiga? Você tem manteiga? Não! Você tem manteiga? Você tem manteiga? Você tem manteiga? Não! E manteiga? Aí acaba! Pega! Pega! É pronto! Com a galera eu aprovei! Desaprovado! Eu gosto de jeito! Então, gente! Olha! Uma coisa! Eu desaprovei! O laço que ele tá aqui! Esse daqui! Ah! Não vai falar do laço que ele tá! Esse daqui! Não vai falar do laço que ele tá! Esse daqui! E esse daqui! Eu desaprovei! Lembrando, mas vou ver! Eu desaprovei! Esse! Esse! E... Esse! E... Eu desaprovei! Então! Bora pra próxima! Gente! A gente chegou forte! Mas é porque a gente tem que ficar com a vida! É tão esperado! A gente tem que ter um cuidado com a vida sair! E agora é hora do... Pedra! Eu já escolhi! Agora vamos deixar ele escolher! Eu já escolhi! Esse daqui do Animado Ju! Ele escolheu também! Esse daqui do Animado Ju! E o que sobrou! E a gente vai fazer o que faz! E o que sobrou? E o que sobrou? E a gente vai fazer o que faz! Não perder tempo! Porque esse foi o último! Então vamos lá! Agora vamos lá! Agora não! Vamos! Vamos! Hum! Bom! Acabou! Eu também acabei! Acabei! Acabou! A garaninha verde, galera, e o que sobrou vai ser esse, eu vou ficar pequeno, duas e meia aí, eu vou ficar pequeno. Eu não sei fazer com a gente que não sabe, e você sabe? Galera, ó, a gente disse que ia precisar de uma tesoura, né, mas não precisa, ó, a gente vai até ensinar, ó, é aqui, ó, tem um negocinho dizendo puxa, aí você puxa bem aqui, ok? Mas eu não puxei, eu puxei com esse negócio. Então, ó, tá na hora de aprovar. Tá vendo? Aprovado. Não, ó, ó, ó. E não senti o gosto de tudo. Então, gente, a gente vai arrumar tudo pra dizer qual foi o confião de tudo. E, bom, galera, tá sendo aqui pra lembrar pra vocês que criança não é pra comer todo dia isso, a gente fez aqui um vídeo só pra descontar aí mesmo por causa desse coronavírus. E criança ainda mais necessita ter que comer fruta, verdura, alimentos saudáveis pra cada vez ficar mais forte. E se pegar coronavírus, se é mais difícil, né, se é mais fácil de ficar logo com ele. Então, gente, agora a gente vai mostrar a sua comida que a gente mais gostou. Agora, vamos começar com o nome que tá aqui. Primeiro, o chato. Esse aqui foi o que eu mais gostei. O chato. É de sabor queijo chato. O chato. Chato natado. Sabor que chato. Não, não tem mais o que ficar. E o que eu mais gostei foi esse daqui. Toddy. Toddy, maniado. Esse daqui. Tá vendo? Esse daqui. Eu gostei muito dele. Então, foi uma coisa aqui. Galera, o meu preferido foi esse toddy aqui que já é diferente do dele, né? A embalagem é azul, né? É mais diferente. E o meu preferido é esse daqui. É o G-Tudo Lua. Parmesão mais sabor de quente. Eu amo essa aqui. Então, gente, como é assado. Mais um pouquinho ali, ó. Então, gente, olha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Favor. E... Pum!